O Senaldinho é uma voz que machuca e a nossa história de amor continua, aqui tem sentimento. O nosso edredor deve estar com o mendigo e os nossos pratos com a senhora. Um garoto, ela está ouvindo os nossos discos, porque a gente jogou tudo fora. Mas nosso amor onde ele está, onde sempre esteve? Nosso amor onde ele está, está no lugar de sempre. Nosso amor está no mesmo lugar, se quiser vai ter que vir buscar. E traz uma desculpa boa, e torce pra eu acreditar. Nosso amor está no mesmo lugar, se quiser vai ter que vir buscar. E traz uma desculpa boa, e torce pra eu acreditar. Nosso amor está no mesmo lugar. O nosso edredor deve estar com o mendigo e os nossos pratos com a senhora. Um garoto, ela está ouvindo os nossos discos, porque a gente jogou tudo fora. Mas nosso amor onde ele está, onde sempre esteve? O nosso amor onde ele está, está no lugar de sempre. Nosso amor está no mesmo lugar, se quiser vai ter que vir buscar. E traz uma desculpa boa, e torce pra eu acreditar. Nosso amor está no mesmo lugar, se quiser vai ter que vir buscar. E traz uma desculpa boa, e torce pra eu acreditar. Nosso amor está no mesmo lugar. E traz uma desculpa boa, e torce pra eu acreditar. Legenda Adriana Zanotto